Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, como vocês estão, virtuosas? Eu espero que vocês estejam bem, se não tiverem, que fique a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigada por vocês que estão aqui, virtuosos, me abençoando, me fazendo companhia em mais um vídeo. Virtuosos, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, que ele é um vídeo patrocinado pela empresa parceira aqui do canal, que é a Shein. Há algum tempo eu fui abençoada com essa parceria, e graças a vocês que estão sempre aqui nos vídeos, e graças a vocês que usam o cupomzinho de desconto aqui do canal, acaba que eu tenho levado aí essa parceria já há algum tempo, e louvado seja Deus por isso. Porque são roupas que eu gosto muito, na verdade, são produtos que eu gosto muito, né? Tudo aquilo que eu uso e que eu gosto, eu indico pra vocês. Eu nunca vou indicar alguma coisa que eu verdadeiramente não use e que eu não goste, não. Se eu indico pra vocês é porque faz parte do meu dia a dia, porque eu gosto mesmo, tá bom, meus virtuosos? Perdoa a iluminação, já é um pouquinho tarde, eu perdi a introdução desse vídeo, e aí eu tô fazendo a introdução novamente pra vocês. Gente, esse vídeo é pra quê, gente? É pra gente tá aí já comemorando, né, o Dia das Mães. Eu vou mostrar pra vocês os recebidos da Shein, então aquilo que a Shein me enviou, aquilo que eu escolhi, que eu escolhi lá no site da Shein, mas também vai ficar de dica pra vocês, tá bom? Dica de looks pra vocês estarem aí presenteando as suas mãezinhas, estarem se presenteando, porque vocês também são mãezinhas, tá bom? Não são mãezinhas ainda, se presentei também, tá bom, meus virtuosos? Mas é verdadeiramente um vídeo pra ajudar vocês aí nesse tempo que a gente tá, né, de Dia das Mães. O site da Shein me enviou virtuosas, todo o site da Shein me enviou virtuosas, do dia 10 de abril, né, já foi então, do dia 10 de abril até o dia 30 de abril, como tá passando aqui na tela pra vocês, estará com até 80% de desconto. Então já tá com até 80% de desconto, virtuosas. Então assim, é muito desconto, vocês colocam o meu cupom, vocês podem colocar tanto esse cupom aqui, tá bom? Quanto esse outro cupom aqui, vocês vão ter 15% de desconto a mais do desconto que já tá lá no site. O site tá todinho com até 80% de desconto, é muito desconto, meus virtuosos. E mais o desconto, né, que a Shein sempre proporciona pra vocês, pra vocês, através aqui do canal, mais 15% é desconto, meus virtuosos, é desconto que não acaba mais. Eu sempre falo pra vocês que nenhuma loja física dá 15% de desconto. E esses descontos que vocês estão tendo, vocês podem parcelar no cartão, vocês podem, se quiserem fazer pix, pode fazer pix, pode fazer em débito, mas o desconto, ele vale pra parcelamento também, né? Então, não é só se eu for fazer à vista, não, vocês podem parcelar também, tá bom, meus virtuosos? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar os looks pra vocês, mas eles também vão servir de dica pra vocês presentearem aí as suas mãezinhas ou se presentearem também. Houve uma frase que a Shein colocou e que eu achei muito bonitinha, que disse assim, vamos fazer o dia dela do jeito dela, né? Olha que especial. Vamos fazer o dia das nossas mães do jeito dela. Vamos fazer o dia do nosso jeitinho, né? E nada melhor do que a gente passar assim bem arrumadinho. Espero que vocês gostem dos looks, vou mostrar pra vocês, vou ser sincera com todos os looks que eu vou estar mostrando pra vocês e vou dizer uma coisa. Vocês nunca me viram assim com esse tipo de roupinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Então, eu espero que vocês gostem, tá bom? E eu depois vou navegar com vocês um pouquinho lá dentro do site também pra mostrar pra vocês as promoções e os looks que a gente pode estar montando. Virtuosas, eu liguei o ar aqui, então se vocês escutarem o barulhinho de fundo, eu liguei o ar-condicionado, né? Porque tô trancada aqui pra não vir barulho externo pra vocês e aí acaba que dá uma esquentadinha. Gente, eu vou começar mostrando as blusinhas então pra vocês, tá? Vou mostrando e aí mostro como que elas vão ficando no corpo também, tá? Veio umas blusinhas bem lindinhas e aí eu mostro aqui pra vocês, mas mostro a variação vestida com elas também, tá bom, minhas virtuosas? Gente, cheio vem assim, ó. Se você nunca comprou, vem sempre em saquinhos, tá? Saquinhos que você aproveita muito. Você vem com esse zipezinho assim, ó, tá vendo? Ó. Então vamos pra primeira. Gente, é a minha cara essa blusa, tá? O tamanho que eu peguei dela foi um G, foi um L. E todos os links de todas as roupas estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, eu gostei dessa daí. Clica ali, né? Vai direto lá pra cheinha e vai direto pra peça, tá bom, minhas virtuosas? Já aproveita aí e vê o seu look aí pro Dia das Mães, né? Vou mostrar, gente. Então, a primeira peça. Gente, eu amo um animal print, sério. Amo um animal print, preciso confessar isso pra vocês. Eu tenho algumas peças assim. Ela é essa blusinha estilo meio batinha. Olha que linda. É essa cor que igualzinha tá passando pra vocês. Não tem diferença da cor que tá aqui pra câmera, tá bom? É bem essa cor que tá aparecendo pra vocês. E a luz tá pegando bem direitinho que tá conseguindo mostrar bem a cor. Ó, ela vem um punho com elástico, tá? Ela é bem estilo assim, batinha mesmo. E aí, aqui atrás, no pescoço, ela fecha, né? Então, é um botãozinho bem discreto, preto, ó, com o elástico e aí fecha aqui atrás, tá? E como que fica aqui? O decote redondinho, tá bom? Fica um decote redondinho aqui. Ela não tem muitos detalhes porque a cor dela já é o detalhe. Gente, isso aqui é muito meia estação e pra se usar no inverno. É muito, gente. Muito, muito, muito mesmo. O tecido, como parece um crepe. Deixa eu mostrar. Ó, dá pra ver bem o detalhe do tecido. É esse tecido aí que vocês estão vendo, ó. Parece um crepe mesmo, gente. Vou mostrar como que ela ficou no corpo pra vocês. E vou dizer pra vocês que isso aqui, gente, eu vou usar é por demais da conta. Não me digam que eu tô repetindo roupa, virtuosa, porque eu vou usar demais da conta. Porque ela é linda, linda demais mesmo. Saia, dá. Calça, dá. Sapatilha, dá. Com salto, dá. Vamos ver como é que ela fica no corpo aqui da gravidinha. Virtuosas, vamos então pra primeira blusinha, né? Olha que coisa mais graciosa, gente. Gente, tenho uma peça animal print no guarda-roupa. Porque assim, gente, é muito lindo. Olha que amor, gente, que ela é. Então, ela ficou soltinha. Ainda que pra mim, né, que estou aí andando dentro do quarto mês de gestação. Mas eu compraria ela exatamente nesse tamanho que eu falei pra vocês. Se eu não tivesse gestando, tá? Se eu não tivesse com a Manuzinha aqui. Compraria esse mesmo tamanho. Porque, ó, o ombro dela ficou perfeito. Olha a manga dela, que charme, tá? Ela ficou, assim, ótima pra você usar com saia. Perfeita pra usar com jeans. Enfim, gente, é aquela blusinha que dá pra usar com tudo. Dá pra usar por dentro, né? Então, da calça ou da saia. Dá pra jogar por fora, porque ela não é muito compridona. E ela tá bem soltinha, gente. Maravilhosa. Meia estação. Depois você joga só um blazer por cima. Inverno, gente, você tem um look, assim, muito bonito. Eu disse pras meninas, esse é o tipo de blusa que a gente vai. E as pessoas perguntam aonde a gente comprou, sabe? Porque é aquela blusa que chama atenção. Muito linda, gente. Decotinho maravilhoso, 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 né? Então, assim, ela não é transparente. Não é transparente. Qualquer cor de sutiã que você colocar por baixo, ninguém nem vai saber a cor do sutiã que você tá. Amei, gente. Amei. Me conta o que vocês acharam dela. Eu simplesmente tô apaixonada. Amei demais. A próxima peça, e também é um estilo batinha. Mas é um estilo que tá se usando muito agora. É um estilo que, há uns anos atrás, se usava demais. E agora voltou. Olha só. Esse estilo assim. Olha que linda. Olha a estampa, gente. Que linda. É esse tom de azul que tá passando pra vocês. Deixa eu dizer o tamanho que eu peguei. Tamanho M. Vou conferir no saquinho. Tamanho M, tá? Peguei tamanho M. Ó. Compridinha. Arredondado lá embaixo. Tá vendo que é bem batinha? Olha aqui, gente, ó. Uma bata meio sobrelegue, podemos dizer assim, tá? Então, mais curtinha na frente, mais compridinha atrás. Com esse decote aqui, que não tem botão, não tem nada, ó. É o próprio decote assim. Tá vendo aqui? Ó. Aí tem esse detalhe de babadinho, né? Aqui no pescoço. A manga. E aí, o legal da manga é que você pode usar agora também, se der aqueles dias bem calorzinhos, dá pra usar porque ela faz também... Encurta a manga, tá? Pode ficar a manga mais curtinha. Ela tem aquela lapela. Faz com que a manga fique mais curtinha também. Um tecido bem fresquinho. Eu não passei, tá bom? Mas, Vitosa, eu vou experimentar sem passar. Então, vocês me perdoem nisso. Eu não passei. Mas, ó. Pode ver. Gente, amassadinha de que veio de transportador. Então, a gente já viu que é aquela peça que não vai amassar muito, tá? Ó. E aí, ela tem assim, esse tom de azul com rosa, branco e pretinho, né? Olha que amor, gente. Vamos ver como é que ela fica no corpo? Porque dá pra ela usar, tipo, com uma leg mesmo. Mas, dá pra você usar com essa parte da frente, né? Pra dentro da calça, tá? Então, dá pra usar com jeans. Também fica bacana. Vamos ver como é que ela vai vestir essa peça aqui. Eu amei. Cá estou eu com aquela batinha maravilhosa que acabei de mostrar pra vocês. Ó, gente. Ela não tem botãozinho. Mas, deixa eu dizer pra vocês. Não, fica decotado. Ó. Fica certinho, gente. Olha aqui. Olha o corte aqui pra vocês verem. Bem certinho, tá? Deixei uma manga assim pra vocês verem. Ó. O comprimento dela. E deixei a outra manga remangadinha mesmo. Ó. Pra vocês verem com ela com a lapela, tá? Vou mostrar o comprimento que ela ficou agora aqui pra vocês. Ó. Ótima pra se você quiser usar com uma leg. Ótima pra você usar com uma leg. Porque ela tampa bem a parte da frente. Bem a parte... Bem a parte de trás, tá vendo? Bem a parte de trás. Eu tô com uma leg bem justinha. Justamente pra mostrar pra vocês. E pra exibir um pouco da Manu, claro, né? Ó. Mas dá pra você usar também com jeans, tá? Ah, eu quero usar com jeans bem justinho. Vai ficar legal também. Vamos. Eu quero usar com uma saia. Quero botar ela... Se for uma saia retinha, você pode só jogar ela por cima. Fica lindo. Mas se for uma saia aí mais soltinha, aí você tem que pegar essa parte e colocar pra dentro. Tá bom? Ó. Coloca essa parte da frente pra dentro. E ela vai ficar ótima ali atrás. Ó. Fica bem bonitinho ali atrás com a parte da frente pra dentro. Gente, ficou maravilhoso. Eu compraria nesse tamanho aqui. Estando grávida agora e não estando grávida também. Seria esse tamanho que eu compraria, tá bom? Amei, gente. Eu vou usar muito. Muito mesmo. Virtuosa. Agora a terceira peça, né? A terceira blusa. Ela é uma camisa. Ó. Também da Shein. Com a marca da Shein, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou ver o tamanho que eu peguei essa camisa. Ela é tamanho M, gente. Tá? Ela é um tamanho M. Ela é uma camisa, tá bom? Azulzinha. Bem clarinha. Mas tá vendo aqui? Olha o tamanho M, gente. Ela parece um G. Essa daqui, tá? Então, se você é do meu tamanho ou ainda menor que eu, pode pegar a P, tá bom? Dessa daqui. Porque ela é um M que equivale a um G. Ela é um M que equivale a um G. Eu vou fechar mais ela aqui. Daí, vocês conseguem ver bem. Ó. Com esses detalhes, assim. No próprio tecido, né? Aqui, normal de camisa. Ó. Também normal de camisa aqui. O detalhe dela mesmo é a manga, tá? Bastante tecido, assim, na manga. Porque ela tem esse elástico aqui no punho. Então, eles colocaram bastante tecido mesmo. Porque ela tem assim, tá bom? Esse elástico no punho. Hum. Olha que bonita. Ela é linda, 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 linda. Gente, eu vou usar até o final da gestação, com certeza. Porque ela ficou grandinha, tá? Dá pra ver o tamanho dela, olha. Que ela tá. Que ela é grandinha. Então, se você é do meu tamanho, ou ainda menor, pode pegar a P dela. Tem outras cores, tá bom? Bom, então vamos ver como é que vai ficar no corpo, né? Quando eu mostrar no corpo, eu sempre vou deixar pra vocês a expectativa que é na modelo. E a realidade que é na gravidinha aqui. Tá bom? Virtuosas, o que que é essa camisa aqui? Sério, tô com a câmera bem próxima pra vocês verem bem a realidade da camisa. Ela é linda. Como eu disse pra vocês, se eu não tivesse gravidinha, eu pegaria um tamanho a menos, tá? Mas, ela tá ótima nesse momento em que eu estou. Ó. Ela tá bem soltinha, tá vendo? Ó. Vai colocar por dentro, vamos dizer assim, né? Vou colocar por dentro da saia, vou colocar por dentro da calça, né? Então, ela vai ficar ainda mais ajeitadinha. Deixei ela jogadinha aqui, porque eu tô com uma calça justa. Ó, vai ficar bem ajeitadinha. Tá vendo? Ó. Gente, mas o lindo dessa camisa é o tecido, claro. Claro que o tecido é lindo, a gola fica direitinho. Não tem erro na gola, ó. A gola fica direitinha. O tecido é lindo, 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 lindo. Mas, o que que é essa manga, virtuosas? O que que é essa manga, meu povo e minha pova? Me conta o que que é essa manga, gente. Essa camisa aqui é babado. Ela é babadeira, essa camisa, gente. Linda demais da conta. O tamanho aqui, ó, do ombro ficou certinho. Ficou certinho, gente. Amei. Amei demais. Amei demais essa camisa, gente. Tem outras cores lá dela. Ai, linda demais da conta. E agora, minhas virtuosas, eu vou mostrar pra vocês a última blusa. A última peça, assim, da parte de cima. Só a parte de cima. Gente, é uma cor linda, 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 linda. Vou mostrar pra vocês agora aqui. Ela é um estilo, assim, também. Tô nessa vibe, mais compridinho, mais soltinho, né? Mas eu sei que não é só porque eu estou gravidinha. Eu gosto, assim, também. E também são opções que dá pra qualquer um usar. Isso que não é roupa exclusiva pra grávida, tá bom? Não é mesmo. Então, é M. Tá bem amassadinha, né? Ó. Assim, corte de camisa, né? Aí parece que é uma camisa comum. Não parece, gente? Ó. Nesse tom, assim, um rosa... Rosa queimado, que a gente chama. Um rosa envelhecido, né? Manguinha de camisa, né? Normal, comprida. Já peguei tudo, meia estação. Pra gente poder aproveitar bem agora. E ela vem com a faixinha. Porque ela é mais compridinha. Então, você coloca a faixinha e ela fica bem acenturadinha. Dá pra usar com leg, mas dá pra usar com calça também. Colocando pra dentro uma calça jeans mais justa. E ela toda pra fora também, né? Então, fica muito bonito. Uma saia, uma saia reta, de corte reto. Com a faixa e ela por cima, assim, da saia. Fica lindo também. Então, eu amei essa camisa. Sério, gente. Amei, 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 amei. Eu vou mostrar como que tava na modelo. Ó. Tem um bolsinho aqui, ó. Eu vou mostrar como que tava na modelo, gente. Agora, pra vocês. E vamos ver como é que vai ficar na modelo aqui, que está falando com vocês. Virtuoses do Senhor. Para tudo com essa camisa. Eu pequei em não falar pra vocês que ela vem com a lapelinha. Tá? Pra passar a tira, tá bom? Passa cinto, né? Que a gente chama, tá bom? Ela vem. Ela vem com duas, né? Nas duas laterais aqui, ó. E aí, eu me passei ali e não mostrei pra vocês. Mas olha essa cor, gente. Dessa camisa. Olha aqui, gente. Coloquei a faixinha. Botei toda ela. Não passei. Não passei porque eu queria gravar pra vocês. E aí, eu não queria perder esse tempo passando. Mas quando eu for usar isso aí, eu vou passar, tá bom? Assim, vou mostrar agora inteira aqui pra vocês. Olha só. Olha que amor, gente. Eu tô ainda com a... Continuo com a leg, né? Pra mostrar bem pra vocês. Ó, nessa aqui a Manu se exibe, né, gente? Nossa que a Manu se exibe nessa blusa aqui. Olha que linda essa camisa, gente. Que camisa linda! Olha aí. Gente, gente, gente. Que camisa mais linda. Amei, vou usar demais. Dá pra você usar ela soltinha, toda solta. Sem essa... Sem essa tirinha, né, gente? Mas eu achei... O charme dela é isso aqui. O que vocês acharam? Nossa, gente, amei. Ó. Amei demais, demais, demais. Eu gosto mais decotadinha. Dá pra você colocar o top por baixo e deixar ela mais aberta também. Tá bom? Vou mostrar ela inteira agora aqui pra vocês, gente. Pra vocês verem como que ela ficou mesmo, ó. Ela inteirinha assim pra vocês. Nossa, gente. Que camisa mais linda. Linda demais, gente. Amei. E aí, minhas virtuosas, vocês devem estar se perguntando. Vã, cadê o vestidinho da Vã, né? Porque a Vã, se não tem vestido, não é a Vã. Claro que eu peguei em vestidinho, minhas virtuosas. Mas é lógico que eu peguei em vestidinho. Peguei um vestidinho no tamanho M. Mas é lógico que eu peguei um vestidinho à minha cara. À minha cara. Tá bom? Vou mostrar agora pra vocês. Olha a cor desse vestido, gente. Nesse tom nude, né? Nesse tom nude, begezinho, gente. Ó. Tamanho M. Vocês vão ver como é que ficam no meu corpo. E aí vocês vão conseguir ter uma ideia também de tamanho pra vocês. Ó. Aqui ele é decotinho, veia. Ele tem esse tecido assim. Então também parece um crepe. Ele tem um pouquinho de elastano. Ó. Todo ele. Então te deixa assim confortável. Elastano na quantidade assim pra te deixar confortável. Não pra agarrar no corpo. Mas pra te deixar confortável. Botões nos tons terrosos também. Na cintura um elástico maravilhoso. Bem grosso. Maravilhoso. Comprimento. Midi. E botão. Não tá tudo fechado, né? Mas é botão até embaixo. Essa manguinha assim, ó. Muito charmosinha. E eu comprei nesse tecido porque dá pra gente usar. Nessa cor porque dá pra usar agora. Aqui ainda tem dias calor, né? Mas daqui a pouco já começa friozinho. E a noite já é mais friozinho. Dá pra colocar um blazer por cima, gente. Fica bonito. Dá pra usar sem o blazer, né? Então. É. Usa muito, gente. Muito, 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 muito. Vocês vão ver como é que ficou no corpo. Mas esse modelo aqui, gente. Não tem erro, tá? É aquele modelo. Eu tenho um preto da Shein. Nessa pegada aqui. Só que ela tem golinha. Gente. Eu uso. Quero lá. E usa. Tipo, muito. Quero lá. Vai pra faculdade. Vai pro culto. Eu vou pro culto. Vou pro médico, né? Vou pro obstetra. Então, assim. Uso muito. É aquele vestidinho assim, gente. Que você coloca sapatilha. Que você coloca um tênizinho. Ou que você coloca um salto. Uma sandra. Tudo dá. Tudo dá. São vestidinhos básicos. É ótimo da gente ter no guarda-roupa. Virtuosas. E agora, a última peça, né? Então, é um calçado. Que eu queria muito, gente. Muito. Mesmo assim, eu tava precisando de verdade. De um calçado assim. Ele é tipo um mocassin. Vamos dizer assim, ó. Ele é tipo um mocassin. Olha aqui, gente. Nesse tom bege. Nesse tom nude. Com a parte aqui, ó. Nesse tom. Parece uma cor madeira. Não parece? Um marronzinho. Tom madeira. Gente, ele ficou perfeito no meu pé. Perfeito no meu pé. Sério, gente. Ficou muito, muito, muito certinho no meu pé. Ó. Eu calço 36. Bem certinho aqui no Brasil. Dessa marca aqui, em especial. Tava lá o 36 pro 39 pra eles, tá? Então, eu peguei o 39. Ó. Mas é só vocês olharem no quadradinho, tá? Brasil um tamanho e pra eles outro tamanho, tá bom? Não tem erro. Fica bem certinho mesmo. Bem, bem, bem confortável. Virtuosas. Então, eu vou deixar pra vocês como sugestão aí. Para o dia das mães, né? Pra fazer o dia dela do jeito dela, na Shein. Vou mostrar aqui do ladinho o site pra vocês. Tem várias opções, gente. Estão vendo aqui? Várias opções de looks, né? Com até 80% de desconto do dia 10 até o dia 30 de abril. E esse look todinho tá lá no site da Shein, tá? O vestido que eu mostrei pra vocês, maravilhoso. O mocassin. E tem essa bolsa aqui também, que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. E ela está lá. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês também. Porque ela é uma bolsa maravilhosa em todo lugar que eu vou. Gente, sério, por Deus, em todo lugar que eu vou, me perguntam aonde eu comprei essa bolsa. E foi na Shein, tá bom? E também é uma ótima opção de presente de dia das mães. Gente, quem não gosta de ganhar uma bolsa, não é mesmo? Então, está tudo lá no site, como vocês viram aqui do ladinho. E aí, agora, minhas virtuosas, eu vou vestir todo esse look novamente pra vocês. E aí, vocês vão ver como é que ele fica no corpo, minhas virtuosas. Bora lá. Então, virtuosas, está aqui a sugestão de dia das mães pra vocês desse vídeo. Olha só. Olha esse vestidinho, que coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada por ele. A bolsinha, que eu super indico pra vocês, ó. Indico mesmo. Vou mostrar agora o vestidinho com detalhes. Vou colocar a bolsinha aqui do lado. E vou mostrar esse vestidinho com detalhes, gente. Eu tô apaixonada por ele. Os botões ficam bem fechadinhos. Ó, virtuosas. Aqui fica, então, o elástico. Ele é muito confortável, esse elástico. Muito confortável mesmo, assim. Então, ele pega bem aqui. Dá pra vocês colocar bem pra baixo, né? Tipo assim, bem acenturando a cintura de vocês. Da qual eu já não tenho mais cintura, meu bem. Porque a dona Manu ocupou toda a minha cintura. Eu já não tenho mais cintura, né, gente? Então, aonde eu colocar, tá bom. Vocês entenderam? Porque não existe mais uma marcação de cintura nesse corpício. É só a dona Manu que quer mandar nesse corpo agora. E aí, assim. Mas ele... Se você não está gravidinha, né? Ele vai pegar na sua cintura e vai dar aquela cinturada bem bacana, gente. Ó, ele vai... Ele é tamanho midi, né? Então, eu estou com todos os botãozinhos fechados. Ele é esse tom que está passando pra vocês. Tem aqui, ó, a lateralzinha aberta. A lateralzinha aberta. E esse mocassin mais maravilhoso do mundo. Um conforto. Minhas virtuosas. Esse mocassin, ele é muito confortável. Muito confortável mesmo. E combina com tudo, gente. Olha que graça. Eu vou usar demais da conta ele. Então, vamos subindo. Vocês conseguem ver os detalhes agora certinho do tecido desse vestido. Os botões todos terrosos, né? Então, em tom de marrom, bege. Ó, vem subindo. Decote maravilhoso, porque não fica decotão. Manguinha também maravilhosa. E esfriou um pouquinho, vocês colocam um blazerzinho por cima. Vai ficar maravilhoso. Só tem um vestidinho desse em casa, porque, gente, ele é aquele vestidinho básico. Que a gente vai em tudo. A gente vai no dentista, a gente vai no médico, a gente vai no mercado. A gente vai visitar a sogra, a gente vai na igreja. Sugestão aí pra vocês. Virtuosas, não me aguentei. Trouxe uma outra sugestão de look pra vocês. Eu ia fazer só lá pro Instagram, mas não consigo, gente. Vou fazer aqui pra vocês também. Peguei a blusinha que eu mostrei pra vocês. A blusinha maravilhosa, que eu já mostrei em detalhes pra vocês. Coloquei com essa saia de linho, gente. Maravilhosa, que é lá da Shein também. Eu vou deixar o código dela, né? Vou deixar o link dela também aqui embaixo pra vocês. Eu já mostrei em outro vídeo, mas vou deixar aqui embaixo de sugestão pra vocês. Porque essa saia é poderosa demais da conta. Coloquei com o mesmo, ó, com o mesmo mocassim, gente. E esse ficou o resultado desse look. E deixar mais um look aí de sugestão de dia das mães pra vocês. Gente, eu amei. Vocês, o que que acharam? Provavelmente será o meu look pra passar o dia das mães, gente. Porque eu amei demais. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Virtuosas! E chegamos ao finalzinho desse vídeo. O que que vocês acharam dos looks? O que que vocês acharam das roupas diferentes, né, gente? Diferente de tudo que eu já vesti aqui. De tudo que eu já vesti aqui no canal. Pode dizer, gente. Tá diferente, né? Mas tá muito especial, né, gente? Porque aí o site todo em promoção. Naveguei um pouquinho no site com vocês ali, né? Então, o site todo em promoção, gente. Com até 80% de desconto. E vocês acrescentando o nosso cupom de desconto. Eu vou deixar passando aqui na tela novamente. Ele bem grande. Mas eu também vou deixar ele linkado aqui embaixo, tá? Junto com todas as peças que vocês acabaram de ver. Eu vestida. Eu e Dona Manu, né, gente? Se você não sabe, minha virtuosa. Estou aí andando dentro do quarto mês de gestação. Então, né? Manuzinha está aqui. Tá bom? Eu não vou deixar as minhas medidas. Porque as minhas medidas, minhas virtuosas, já não... Né? Uma hora é uma, outra hora é outra. Tá bom? Mas todas as peças estão aqui embaixo. E bora lá, gente. Bora fazer o dia dela do jeito dela. Bora fazer o nosso dia do nosso jeito. Não é mesmo, gente? O Dia das Mães é uma data muito especial. E eu fui muito abençoada pela Shein, né? Por estar... Por trazer essa proposta. Abençoando a gente ainda, né? Com mais desconto. Com um site repleto de desconto aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, gente, de deixar o meu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vem fazer parte dessa big família, né? Que está crescendo. Dona Maru logo aqui estará junto com a gente aqui. Me siga no Instagram. Lá eu posto conteúdo diferente daqui do YouTube. Porque lá a gente não edita, né? Lá é em tempo real. Então, acaba que é conteúdo diferente do que aqui do YouTube. E eu quero pedir pra você deixar o seu comentário aqui embaixo também. Que me ajuda muito. Beijo. Obrigada por tudo, viu? Minhas virtuosas. Obrigada mesmo. Eu amo muito vocês. Amo muito, 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 muito vocês. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau! Tchau!